Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu me chamo Fernanda Patrícia e moro aqui em Gaibu, gente. Ignora o meu estado. Pois essa pequena não quer sair do meu colo hoje, gente. E agora? A casa tá uma bagunça, meus amores, tá? Misericórdia, tá? De cair de costa. E eu tô aqui sentada com essa pequena que não quer sair do meu colo. Olha pra aí, gente. Que bênção. Tá assim, gente. Foi a bagunça. E é isso. Nós estamos aqui sentada. Eu e a minha pequena Maria Clara, meus amores. Não tem condições de fazer as coisas com ela. Ai, Jesus. Eu vou correr, gente. Fazer alguma coisa aqui. Quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se eu coloco ela pra dormir, gente. Ela tá assim ultimamente. Só quer tá assim comigo agora. Ela não quer mais tá assim brincando, não. E a menina ali ficou de matricular ela na escola. E até aqui, não sei se já conseguiu, mas eu acho que não, porque ela não me chamou ainda pra garantir a vaga, né? E é muito difícil pra idade dela, né? Que ela só tem dois anos, cinco meses. Mas tem que ir pra escola já, né? Então é isso. Porque é uma creche escola. Que só tem a parte do turno da manhã e o turno da tarde. Então eu acredito que ela vai ficar no turno da tarde. Eu vou querer ela no turno da tarde que aí vai facilitar a minha vida. E ela tá querendo dormir. Já comeu. Já. Ó. Ela comeu. Ainda deixou uma bananinha cozida. E comeu um docinho daquilo. Que eu tô fazendo pra vender, gente. E pra informar vocês, eu vendi mais brigadeiro, viu, gente? Só ficou quatro. E aí os quatro foi cada um daqui de casa. Mas é isso, gente. Amores, eu quero compartilhar também com vocês, ó. Essa caixa de copos, gente. Ó, que linda. Ó. Foi a minha filha que comprou onde ela trabalha, meus amores. E é tão lindo. Ela também comprou garfo, faca, colher também. E cabo de madeira, tudo lindo. Ó, gente, que coisa linda. Tá vendo, gente? É muito lindo esses copos, né? Eu amei. E é caro. Ela só não falou o valor. Mas é lá na loja onde ela trabalha, que vende. Que ela trabalha como vendedora, sabe, gente? Numa loja. E ela em Gaibu e em Suape. E é isso. Às vezes ela tá em Suape, às vezes ela tá em Gaibu. Mas agora eu acredito que ela tá lá em Gaibu. Que é Daiane, viu, gente? Os novatos. Os inscritos novatos tá chegando aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Os antigos também. Muito obrigado. Deus abençoe a sua família. Pra glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Quer dizer a vocês que não desistam do seu sonho. Continue persistindo porque o nosso Deus, ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai fazer acontecer o impossível. Em nome de Jesus, né? Se você estiver enfermo, criação somente que Deus pode curar. Que Deus é lindo. Ele faz. Ele faz um milagre acontecer. Viu, gente? E é isso. Me acompanha aí. Se vocês gostaram, deixa o sininho, deixa um like. Compartilha. Deixa um comentário. Muito obrigado, gente. Tô só aguardando Maria Clara. Sai do meu colo pra eu poder fazer minhas coisinhas, meus amores. É isso. Tô só aguardando Maria Clara. Meus amores, eu vou finalizar o vídeo com vocês, gente. Nesta manhã aí comendo com jambres, gente. Vocês gostam. E, gente, eu fiz tudo, mas não adianta muita coisa porque já tem, ó, almoço no fogo. A pia já tá assim. Eu vou comer jambres, Maria Clara também. Maria Clara me deu uma trégua. Graças a Deus e eu consegui fazer algumas coisas, meus amores. E é isso. Se você for novo, caiu de paraquedas, ativa o sininho. Se gostarem, deixa um like. Se inscreve no meu canal, gente. E deixa um comentário que eu vou amar saber. Muito obrigada a todos. A todos que estão comentando também. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e o seu dia para a glória de Deus. Um beijo e até a próxima. Se Deus nos permitir, gente. Tchau!